Então ó pessoal, esses dois aqui, esses dois arquivos, a gente vai mexer neles hoje, tá? O Dining Set Start é essa cena aqui, que é uma cena bem bobinha, que vem de brinde no tutorial do Arnold, disponível lá no site da própria Autodesk, tá? Mas ela é uma cena exatamente por ser bobinha, se eu modificar aqui e botar perspectiva, né? É, tem pouca coisa para renderizar, a gente consegue brincar um pouquinho com ela e testar sem precisar ficar esperando muito para o render, né? Tá? Então, voltar para a câmera. O que eu queria falar com vocês hoje? Bom, até agora a gente olhou como fazer materiais, como fazer luzes e tudo mais, mas a gente não viu como configurar o nosso renderizador. Mais do que isso, eu sei que alguns computadores aqui estão dando problema em renderizar com o Mental Ray. Então eu pensei hoje em mostrar para vocês duas configurações básicas, tanto do Mental Ray quanto do ART, que é padrão e não estava travando tanto, tá? Então ali embaixo a gente tem do ART, ok? E aí eu fiz, juntei, né, isso aqui também, não é nada de minha autoria, é tudo tirado de algum lugar, principalmente do tutorial da própria Autodesk. Mas ali, ó, dizendo, né, qual é a ideia, o porquê do Mental Ray, a ideia, a diferença entre o Scanline e o Mental Ray, né? O Mental Ray é conhecido principalmente pela maneira como ele trata com as luzes, né? Então ele consegue criar esse cáustico aqui, ele consegue representar a luz melhor do que o Scanline, seja no próprio reflexo ou na luz que atravessa, né, na refração. Então isso é o ponto principal atrativo do Mental Ray, tá? A maneira como ele consegue lidar com a luz de maneira mais rápida, tá? E aí essa renderização, ele tem duas maneiras hoje distintas de fazer isso. Vamos dar uma olhada ali na nossa cena. Se eu selecionar o meu Mental Ray aqui, quando eu pego a minha janela do render, ele tem dois padrões básicos de trabalhar, né? Com o Global Illumination, esse Next Precision, e o Final Gather Precision. Se eu ativo um, ele desativa o outro, então eu tenho que escolher uma das duas maneiras de trabalhar com ele, tá? A gente vai trabalhar com o Final Gather, que aí é um pouquinho mais simples de entender, a gente trabalha com ele já, tem bastante material pra gente pesquisar se quiser aprimorar nisso, tá? Mas então tem essas duas maneiras dele lidar com a luz difusa, com a luz que vem refletida, tudo bem? Então o que que isso quer dizer, né? Se eu tenho só a iluminação direta, a cena ficaria mais ou menos assim. Mas aí o Final Gather, ele calcula o que seria a reflexão da luz. Uma vez que ela bateu em cada superfície, ela vai, então, perder um pouco dessa energia dela e vai absorver um pouco da cor do ambiente, da superfície que tá refletindo e vai contribuir de novo pra iluminação do ambiente. Esse número de reflexões que a gente vai ver depois dos bounces, ajuda a distribuir melhor a iluminação do ambiente. Então isso aqui é um pouco mais próximo da nossa realidade, da maneira como o nosso olho percebe a luz ambiente, do que se eu só utilizasse a luz direta, ok? Aí vai tá ali explicado, explica um pouquinho sobre a oclusão do ambiente, né? Ambient Occlusion, que se eu não ligo isso nos materiais, eu posso ter esse tipo de erro, né? De ruído na minha imagem, no qual parece que a superfície continua pro infinito. Apesar de eu ter um encontro entre as duas superfícies. Quando tem essa mudança, eu ativando a oclusão do ambiente, eu vou determinar uma distância, 10 centímetros é um padrão legal, ele faz esse tipo de sombra da junção entre dois ambientes, que é as sombras de contato, né? Quando um plano encosta no outro, tá? Então isso aí também é um ponto pra ser trabalhado. Mas aí, isso aqui que é o mais importante pra vocês quando estão com dúvida. Eu vou começar uma cena, tá? Então se eu quero fazer uma cena no Mental Ray, o material eu vou pedir que vocês utilizem, tá aqui, né? O Art Design e o Autodesk. O que isso quer dizer? Se eu for usar os meus materiais lá pro Mental Ray, o Mental Ray ele é otimizado pra utilizar esse material aqui, o Art Design, tá? E os materiais da Autodesk, né? Ele também entende ele, então eu posso utilizar os da Autodesk. E o Art Design é o principal. Ele já tá na BIM aqui do Mental Ray, exatamente pra ressaltar que ele é um material que o Mental Ray é otimizado. Ele consegue ler com maior facilidade. Se eu já sei o que eu vou fazer com o Mental Ray, utiliza o Art Design. Ah, mas tem lá alguma coisa que eu não encontrei aqui e eu encontrei aqui no Autodesk. Pode usar. Ah, então eu não posso utilizar material físico, standard. Não quer dizer isso, tá gente? Ele lê. O Mental Ray lê os materiais físicos, lê os materiais standard. Standard são os materiais legacy, que eles chamam. São materiais mais antigos. Ele lê, só que ele vai demorar mais pra calcular e ele de repente não vai conseguir fazer um brilho tão bonito, não vai conseguir fazer um reflexo tão bom, uma luz refratada tão bonita quanto ele faria com o material Art Design, que o algoritmo consegue ler mais fácil. Então, Mental Ray, vou usar Art Design, tá? Iluminação, mesma coisa. Ele é otimizado para simular o ambiente real, para utilizar luzes fotométricas. Então, posso utilizar a iluminação fotométrica OIES, que é o mapa mesmo da luz real, mas ele também suporta a iluminação standard. Então, minha iluminação, quando eu for criar para o Mental Ray, eu vou vir ali na minha lampadazinha e eu vou utilizar a minha aba fotométrica aqui, tá? Posso utilizar qualquer uma dessas. Para o meu sistema de iluminação diurna, para o Mental Ray, é mais interessante eu colocar lá no sistema o Daylight. Isso aí também está escrito ali. Beleza? Aí, então, a gente já sabe que material usar, já sabe que sistema de iluminação diurna, já sabe que sistema de iluminação artificial a gente pode usar. O nosso ambiente, a última coisa, toda vez que eu for criar esse no sistema o Daylight, ele me oferece, né, ó, Daylight System Creation. Você está criando um sistema de iluminação, eu posso colocar um controle de exposição padrão, porque eu vou usar luz fotométrica, então vou deixar em 15. Sim. Se eu botar lá o 8, né, ó, você está criando um céu do Mental Ray. Posso utilizar esse céu do Mental Ray para fazer a distribuição difusa? Sim, né? Então, Mental Ray, quando eu apertar o 8, aqui tem que estar o Fiscal Sky do Mental Ray. Aí ele vai computar essa luz, tá? Ele ainda está botando minha luz lá, eu já estou brincando. Mas, ó, esse, o Environment Map, o céu do Mental Ray. Eu posso depois substituir aquilo ali por uma imagem HDR e tal, a gente já viu isso. Mas não é legal que eu esteja com um céu físico que não é do Mental Ray, porque ele não é otimizado para isso. Tudo bem? Quando eu estou trabalhando com o Mental Ray e eu coloquei esse sistema, né, que eu fui lá no maisinho, fui lá no último no sistema e coloquei o Daylight. Aí ele criou o Sol e o Céu ali para mim. Vou selecionar aqui. Aí eu tenho dois lugares que eu consigo modificar isso. eu tenho que ir em dois lugares distintos. O primeiro é na aba aqui de modificar, que eu vou ver se o meu Sol é o Sol do Mental Ray, se eu vou ver se o meu Céu é o Céu do Mental Ray, né? Vou configurar os parâmetros desse Céu aqui. E lá no Motion, é lá no Motion, nesta quarta aba, que eu vou configurar localização geográfica, vou configurar rotação do norte, azimuth, horário do dia, mês, ano. Beleza? Dois lugares. Mental Ray. Com isso, vocês devem conseguir configurar o básico, né? O básico de qualquer render. Mas ali a gente fez configurações simplificadas. Esse padrãozinho aqui, o que eu posso mudar daí da qualidade do meu renderizador? Essa abinha aqui, pra mim, explicou tudo de uma maneira bem intuitiva, tá? Então vamos lá. Precisão da imagem anti-aliasing. Toda vez que vocês ouvirem a palavra anti-aliasing, o que isso quer dizer? Isso quer dizer essa borda, quando eu tenho uma mudança entre duas superfícies, aqui ela está bem lisinha, mas ela às vezes fica quebrada, né? Fica, parece um raio, né? Vários pixels, assim, toda torta. Aquilo ali é o momento que a luz mudou de uma superfície pra outra, ele tem uma dificuldade de calcular. O anti-aliasing, ele busca alisar isso, essa mudança de superfície aqui, entre esta linha, as linhas, né? As bordas, ok? Então se eu estou vendo a borda meio rajada, eu vou ter que mexer onde? Anti-aliasing, tá? Glossy Reflections Precision. Essa cena mostra, eu tenho uma reflexão e eu tenho o brilho ali, né? Então o brilho desse objeto apareceu num reflexo. Esse tipo de imagem aqui, a qualidade dessa imagem, eu vou controlar aqui no Glossy Reflections. Ao contrário disso, a luz que bateu no objeto e atravessou o meu vidro, então eu estou vendo esse objeto através do vidro. A luz foi refratada, ela foi transmitida através do vidro. Eu ajusto aqui. Então, notem que cada coisinha eu ajusto num lugar diferente. Ah, eu preciso melhorar tudo então? Não. Se eu não tenho refração no meu render, não me interessa ver algo através de um vidro, eu só tenho superfícies opacas, eu não preciso mexer nisso aqui. Tá bom? Se eu tenho muito pouco reflexo no meu render, eu não preciso aumentar esses valores aqui. Soft Shadows, não é essa sombra forte que saiu daqui, mas é essa sombra que ele cria entre essa sombra forte e a área toda iluminada. Essas sombras suaves, tá? Precisão. Essa configuração aqui. E o Final Gather é a distribuição dessa luz difusa que tá aqui, tá bom? Então, cada uma dessas coisas eu posso ajustar num lado. Tá, mas aí isso aqui já tá meio desatualizado, né, essa imagem. Se eu vier aqui pedir minha janela, eu vou ver que o nome mudou. A posição é exatamente a mesma, tá gente? Aqui ele mudou um pouquinho, que eu tenho duas opções ali de distribuição de luz difusa e mudou o nome de Refraction pra Transmission. Mas é a mesma coisa, tá? Então, cada um desses aqui eu vou mudar numa coisa diferente. E aí, a gente vai ver como eu posso configurar isso aqui. Não quer dizer que são só essas as configurações existentes para o Mental Way. A gente sabe que se eu abrir a janelinha aqui, né, trazer isso aqui pro lado, eu tenho todas essas abas que tem coisas passíveis de mexer, tá? Aí, a principal que a gente vai precisar nessa janela ela é o tamanho da minha imagem. E daí, eu vou falar pra vocês daqui a pouco disso, tá? De como que eu calculo o tamanho final de impressão, o que que é a resolução e como é que a gente vai fazer isso. Mas aí, o tamanho final da minha imagem em pixels eu vou botar aqui. na aba de renderização eu tenho algumas configurações também passíveis, eu tenho ali uma listinha, Global Illumination é onde eu vou mexer na parte ali de GI, né, Global Illumination ou Final Gather. Mas isso aqui simplificado tá aqui embaixo. Então, não preciso necessariamente entrar aqui. Render Elements é quando eu quero criar camadas de elementos a serem impressos, serem separados em camadas pra eu poder trabalhar depois. E aí, processamento também tem algumas configuraçõezinhas. Mas no geral aqui eu posso entrar só pra pegar o meu tamanho de saída e eu posso fazer o grosso das minhas configurações diretamente nessa aba. É por isso que o Mental Ray incluiu essas configurações aqui embaixo da minha janela de renderização pra facilitar que são os controladores que a gente mais mexe. Tá bom? Bom, aí a gente pode brincar daqui a pouco com isso aqui, mas eu vou dar uma passada direto e a gente vai olhar o arte. Então, rapidamente ainda, pra fechar, configurações simplificadas. Tá ali na janelinha e aí a gente coloquei aqui pra vocês quatro padrões. A gente sempre vai ter um de quatro padrões de cena, né? Básicas que a gente vai ter. Ou vai ser iluminação exterior, somente com iluminação diurna. Ou vai ser iluminação externa no pôr do sol ao amanhecer, que aí a contribuição da iluminação diurna não é o suficiente. Ou vai ser uma luz, uma renderização interna com iluminação entrando pela janela, a porta, pelas aberturas e iluminação do dia. Ou, o último caso, vai ser uma renderização interna somente com luz artificial, sem sistema de luz do dia. Acho que isso cobre 99% dos nossos renders. Aí tá ali, um passo a passo pra vocês lembrarem, né? Como é, tem uma base. Ah, só preciso fazer isso? Não. Ainda precisa ter tato e ajuste. Mas aqui eu consigo ter uma ideia. Bom, numa cena exterior com iluminação natural, vou usar aqui sistema de iluminação, como é que eu ajusto a exposição, o que eu mexo no final gather, né? Se eu vou fazendo nascer ou pôr do sol, eu vou usar daylight system mais luzes fotométricas, o que eu configuro. Cena interior com iluminação natural, a gente já viu isso, hein, gente? Sistema de iluminação natural mais os sky portals, né? Nas janelas para ressaltar a luz que entra e aí o rebatimento do final gather ali para distribuir melhor essa luz dentro do meu ambiente. Vou fazer essa configuração. E aí para iluminação artificial, somente iluminação fotométrica, utilizar uma exposição que trabalhe com essa luz fotométrica, né? Então, physically based lighting, indoor night time, tem uma pré-configuração que a gente pode usar. Will final gather. Aí tem alguns ajustes ali de final gather para a gente poder afinar isso melhor, tá? Porque essa aqui é a situação que a gente tem menos luz distribuída na nossa cena. Então, a gente precisa ter um trabalho um pouco mais polido para diminuir o ruído, aqueles pontos que vocês estão incomodados quando aparecem. Aqui tem algumas configurações daquela janela do F10, né? Então, se eu entrar aqui, tem algumas das configurações de interesse dentro dessas abinhas aqui, tá? Aí está separado lá, em cada aba, global elimination, renderer, o que que é cada coisa. Esse material override na aba processing é bem legal, então, uma vez que eu já botei todos os materiais, eu posso ir lá no processing e eu posso botar material override, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Material override. Se eu habilitar e eu botar um material aqui, ó, deixa eu selecionar isso aqui, tudo bem, cerâmica. quando eu pedir para renderizar, ele vai ignorar todo o material que está aqui e vai renderizar para mim somente como se fosse com aquele um material. Por que que isso é bom? Isso é bom para eu testar a iluminação, tá, gente? O que que eu quero dizer com isso? Bom, como ele está com um único material, é mais fácil eu olhar a distribuição da iluminação dentro do meu ambiente, né? A gente já viu isso, por isso que a gente começou a primeiro trabalhar com iluminação, depois com materiais. Tudo bem, aí eu botei todos os materiais e eu atualizei, ajustei a minha iluminação. E o que que eu faço? Eu posso utilizar essa aba aqui no Processing Material Override para testar com o material branco sem brilho. Esse aqui é com brilho, tá? Mas eu poderia usar o material branco sem brilho para ver somente a distribuição de luz. Tudo bem?